A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que prisão preventiva não pode ser decretada apenas com base na falta de localização do réu. A posição foi reafirmada quando os ministros analisaram o recurso em habeas corpus. No caso, o réu foi citado por edital por não ter sido encontrado para citação pessoal e não ter respondido à acusação de uso e tráfico de drogas, nem constituiu advogado, sendo considerado em local incerto. Para o juízo de primeiro grau, a falta de localização do réu colocava em risco a aplicação da lei penal e dificultava o desenvolvimento do processo, o que justificaria a decretação da medida cautelar extrema. Após o acusado ser preso, a defesa requereu habeas corpus ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas a corte considerou que a decretação da preventiva estava devidamente fundamentada e que a medida era necessária para assegurar a instrução do processo. No STJ, a quinta turma deu provimento ao agravo regimental e revogou a prisão do réu. O relator desembargador convocado João Batista Moreira citou doutrina e precedentes do STJ no sentido de que a simples não localização do réu não pode levar à conclusão imediata de que haja risco para a aplicação da lei penal. O magistrado ressaltou, no entanto, a possibilidade de que haja nova decisão pelo encarceramento preventivo, caso sejam apontados fatos supervenientes que o justifiquem. Música Música